Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado E te atrairei